E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre produtos que eu não compraria novamente. Entre eles tem produtos baratinhos, produtos que não são tão acessíveis assim com relação ao valor. Bora pra mais um vídeo. O primeiro produto foi esse aqui que custou R$ 27,00 da marca Nupil. Ele é uma loção tônico facial clareadora com vitamina C. Ele deixou a minha pele oleosa e me deu espinhas também. Então, eu não compraria novamente. O segundo produto é essa loção tônica aqui da Ruby Rose pra pele oleosa com algas marinhas. Ele tem um cheiro muito forte, tão forte que me deixa um pouco enjoada com dor de cabeça. E também fez o efeito contrário. Era pra deixar a pele limpa, né, fresca, porque é um produto pra pele oleosa. Mas ele não funcionou, ele me deixou com a pele um pouquinho oleosa. Então, pra mim, não funcionou, tá, pessoal? Lembrando que, às vezes, um produto pode funcionar pra você, mas pra mim não funciona. É aquilo, né, funciona pra alguns, mas pra outros não funciona. O próximo produto é da marca SP Colors. É uma marca bem acessível também. Inclusive, esse esfoliante aqui foi R$ 10,00. Ele é um esfoliante de arroz que diz aqui na embalagem que é 100% natural, tá? Mas ele não cumpriu o prometido, que é remover células mortas. Ele só... ele não fez nada na pele, sabe? Ele não removeu as células mortas, que é o que um esfoliante deve fazer. Ele, pra mim, foi como se fosse um hidratante ali na pele, que tinha uns granuluzinhos, que depois eu lavei, acabou, passou e a pele continua a mesma, sabe? Não funcionou pra mim, não rolou. O próximo produto é um produto da marca Neutrodina. É uma marca que eu gosto muito, gosto muito de alguns produtos dessa marca. Esse aqui é um protetor solar com cor fator 60. E ele... o que houve que eu não compraria de novo é que ele deixa a pele muito pegajosa. E não é só pegajosa na hora que passa e você fica esperando ele secar, não. Ele fica com a pele pegajosa durante o dia todo. Então, assim, não compraria novamente por conta disso. Ele não me deu espinha. Ele tem a fragrância bem legal, mas eu não compraria de novo, porque a pele fica muito pegajosa e os olhos ardem também, tá? O próximo produto eu comprei na loja Daiso. É uma loja de produtos japoneses, tá? E ele é uma fita adesiva removedora de cravos. Ele não removeu todos os cravos. Ou se... na verdade, ele não removeu a maioria dos cravos. Então, eu não compraria novamente por isso e porque o cheiro dele é fortíssimo. É um cheiro muito forte, então eu não compraria de novo. E o próximo produto que eu não compraria de novo é da marca Garnier. É esse hidratante mate aqui com FPS 30. Efeito de 12 horas. Não gostei dele porque ele me deu espinhas. Ainda tentei usar ele durante duas semanas pra ver se era coisa assim na minha cabeça. Não foi ele que me deu espinhas, mas realmente, quanto mais eu usava, mais me dava espinhas. Então, pra mim, não funcionou, tá, pessoal? O próximo produto é essa máscara detox aqui da marca Koldaly. Ela não é uma marca muito acessível, mas eu comprei na promoção. Foi... custou mais ou menos 30 reais. E é como se fosse uma argila verde. E logo no primeiro uso também já me deu espinhas. Então, não funcionou pra mim e não compraria de novo. E o penúltimo produto é esse... Essa água micelar aqui com todos esses benefícios aqui de limpeza, demaquilante, higienise, hidrata, tonifica. Da marca Dermachem. Ela custou 14 reais e 50 centavos. E eu tava... quando eu comprei, eu tava precisando muito de um demaquilante. E, pra minha surpresa, ele não tirou a maquiagem, sabe? Não tirou mesmo. Então, assim, não gostei, não compraria novamente. E o último produto é dessa marca Macrylan. É uma cola para cílios postiços. Eu adoro essa marca, porque tudo que eu já comprei até hoje dessa marca, eu gostei muito. Como unhas postiças, pincéis e até outras coisas agora que eu não lembro. Mas a cola de cílios, definitivamente, ela não... Pra mim, ela não comprou o que prometeu. Porque é muito difícil de conseguir colar os cílios com ela. E mesmo depois que a cola tá em ponto ali de você colocar ali, porque você cola, coloca, né, nos cílios e precisa esperar um tempinho pra poder atingir aquele ponto de quando você colar, beleza, né? Mas, quando ela cola os cílios, dura uns 3 ou 4 minutinhos. Sem sacanagem. Aí, daqui a pouco, começa a sair a ponta. Daqui a pouco, começa a sair a outra. Aí, você acaba que estraga a maquiagem que você fez. Então, tipo assim, não compraria novamente, porque não foi legal. Ela não cola direito. Inclusive, me atrapalhou nas maquiagens que eu estava fazendo, que estava bem legal. E, tipo, acabou com a maquiagem, com as sombras que eu tava. Porque você vai utilizando a cola, vai ali utilizando, e aí vai borrando a sombra. Então, assim, definitivamente, não compraria de novo, tá? Então, pessoal, essas foram as minhas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar o like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.